Mas o que trabalha muito em cima é para que não ocorra esse tipo de sinistro, especialmente os incêndios e que não haja vítima. Essas historias são feitas por uma pessoa especializada, por um engenheiro, algo nesse sentido, que é ligado ao grupo de bombeiros? Não são engenheiros, são o pessoal que fez um curso de atividades técnicas dentro da NCI 94, que é a Marma de Segurança contra o Incêndio, que é uma lei estadual de 1994. Então essa lei é toda colocada dentro desse curso e o que o bombeiro cobra especificamente é na área de combate a incêndio e retirada do pessoal da edificação. O objetivo principal é salvar vidas e ser fundada no patrimônio. Então essa norma, praticamente, ela trabalha mais em cima... Vocês podem checar se essa vazão de água é suficiente para no Brasil combate a incêndio, tudo isso, né? Essas mangueiras de incêndio também estão contas? As emergências, a gente coloca... Iluminação de emergências em locais públicos, finalização de abandono do local, proteção por descarga atmosférica com edificações, né? Para raios, né? Para raios, exatamente. O sistema hidráulico preventivo, que é os hidrantes que tem nos prédios, né? O sistema projetivo de extintores, que são os extintores, as iluminações de emergência dentro das edificações... Para finalizar a saída, né? Para finalizar a saída. Não há falta de luz ou, num caso de um sinistro, qualquer de edificação, se atende todo o sistema de iluminação de emergência, a rota de fuga, quer dizer, a saída do pessoal vai estar sinalizada. Pois não. Gostaria de voltar à questão dos acidentes que vocês atendem. O senhor disse que a maioria dos atendimentos são para acidentes em casa, domiciliares e também para acidentes de trânsito. Dentre os acidentes de casa que são atendidos, quais são os principais e como eles poderiam ser verificados? Queda de nível é uma das pessoas que de repente sobe numa escada para fazer um ciclo de trocar uma lâmpada. Às vezes idosos que escorregam em banheiros, né? Crianças próximas a fogão, esse tipo de ocorrência é bem comum. O que se recomenda, pessoas que têm problema de mobilidade, né? E para evitar algum tipo de aventura desse tipo, se contratam no... Escadas tanto de madeira quanto escadas também para subir para o segundo piso em um sobrado, por exemplo. É, edificações, a nossa norma já pede. A norma, a NCI 94, ela já prevê que as escadas, os pontos de fuga têm que ser colocados no piso em um derrapante, né? É um problema, certo? Em banheiro, normalmente, as casas particulares, a norma não cobra. A NCI, ela diz que toda edificação é exceto as unifamiliares, ou seja, as casas onde mora uma família, né? Essas casas não passam pela análise do corpo de fomeiros. Essas passam simplesmente pelos projetos de engenharia normal e essas casadas pela prefeitura. Só que existem problemas locais que pegam muita umidade, um hall de entrada, algum problema de residência, tu coloca um piso muito liso, esse quando mora gera um... fica uma verdadeira armadilha, né? Vocês são bastante isolados nessas épocas de chuva, assim, por causa de quedas em escadas, muitas fraturas, algo semelhante. Isso. Também, né? Époas de chuva, essas enxurradas, emergências. O governo não atende simplesmente a combate a incêndio e emergências, acidentes, né? Nós atendemos uma série de outros... de outras ocorrências. É... árvore caída sobre a via pública, em cima de residência, é invasão de insetos. É uma infinidade muito grande de ocorrências. Praticamente, aquilo que a comunidade não encontra apoio em outro órgão, ela normalmente solicita a mulher, né? A gente faz bastante tipo de atendimento. Animais presos, resgate de pessoas em locais difíceis, né? Tem uma série... uma série muito grande. O salvamento aquático também tem bastante ocorrência. Ok. Inclusive, para embarcações também. Isso. Para embarcações, nós temos um grupo especializado para isso, né? É o grupamento de busca e salvamento, que trabalha... que tem a sede embaixo da ponte Cid Luz, ali no centro de Florianópolis. Essa que faz todo o atendimento para embarcações na grande Florianópolis. Nós, aqui de Viguaçu, coordenamos a operação verão em Caravelas e Palmas, com o governador Celso Ramos. Aí nós temos lá um bota inflável e uma equipe de guarda-vidas lá, trabalhando na prevenção da albanista. E quais são os bairros que têm maior incidência de atendimento do Corpo de Bombeiros aqui em Viguaçu e na Comagre como um todo? Normalmente na periferia da cidade. Mas os bairros mais pobres, mais carentes, normalmente o índice de ocorrência é bem maior. E ao longo da BR-101, né? Também dá muita ocorrência. Alguém se deve isso, na sua opinião? Que esses bairros com o menor poder aquisitivo têm um número maior de ocorrências? Falta de instituição? Um dos fatos é a questão da educação. O outro problema também é a estrutura das residências, né? Tudo aquele... a falta de projetos na construção de muitas escadas e acessos que são ruins nesses locais, né? Então é mais comum... Temas elétricas também que fazem um pouco mais fácil, né? Exatamente. É mais comum, porque onde existe um projeto de engenharia, normalmente as educações são mais seguras, né? E normalmente na periferia a maioria das casas são construídas sem qualquer tipo de projeto. E isso realmente dá margem a maior número de... especialmente no incêndio, né? Especialmente na área de cima. O trabalho de bombeiro é visto pelas crianças, principalmente, como um dos maiores sonhos das crianças é ser bombeiros. Perguntam o que você quer ser quando crescer? Muitas crianças dizem que é ser bombeiro, né? Como que é no dia a dia o trabalho do bombeiro? O bombeiro... Que é o nosso herói de verdade, né? É, é uma profissão... eu estou há 27 anos dentro da população, né? Tenho um enorme prazer na profissão que eu tenho e acho realmente ela é muito digna e bonita a profissão. Porque a gente sai daqui, né, para atender a comunidade, só para prestar auxílio, para ajudar as pessoas nisso. Isso é algo especial dentro da nossa profissão, né? Porque nós somos... nós temos uma... somos remunerados para ajudar as pessoas. E isso é muito gratificante, realmente é muito gratificante. Toda profissão tem sua dignidade, mas a nossa, além da gente... O fato da gente estar convivendo com as pessoas e estar ajudando as pessoas, isso traz um prazer muito grande para nós. Uma situação de perigo que o senhor viveu nesses 27 anos aí, que até hoje o senhor se recorda, assim, como um certo meio, alguma coisa nesse sentido. Trabalhamos em situações difíceis, como o incêndio de grande porte. Eu sempre trabalhei mais, a minha especialidade, mais na área de resgate, né? E na área de combate a incêndio. Essa é a minha especialidade. Eu... então dentro dessas áreas, posso destacar acidentes violentos que houve na BR. Aqui, especialmente ao longo da BR, né? Especialmente quando não era duplicada, porque isso aqui nós atendemos muito a ocorrência. E hoje nós temos equipamento de desencarcerar pessoas de dentro de veículos. E há 15, 20 anos atrás, nós não tínhamos nada de equipamento nenhum, basicamente. Era tirado na alavanca, com uma alavanca de ferro, com um macaco, para desencarcerar as pessoas de dentro dos veículos. Tirado as ferragens, né? Isso, exatamente. Hoje nós temos equipamento, hoje facilita bastante. Então eu atendi muitas ocorrências nessa área, acidentes grandes, com grande quantidade de vítimas. incêndio grande, como a Casa Coelho, né? Que ali nós trabalhamos, praticamente, 48 horas lá dentro. Em que ano foi esse incêndio? Ah, eu não se lembro. Na década de... É, fazia uns 10 anos isso. Na década de 90, então. É, na década de 90, mais ou menos uns 10 anos, eu acredito. E tem outras grandes, assim, esse mercado último, né? Antes de eu vir para o Iguaçu, em 2003, uma das últimas ocorrências de maior porte que eu atendi, foi a do mercado aqui na Serraria, de próxima feinda, ali em cima. Mas eu tinha uma capacidade de uma enorme quantidade de óleo e de soja, que nós acabamos perdendo a edificação por causa do combustível que havia dentro, né? Então, se torna difícil. E quando tu perde uma batalha, assim, para nós é um pouco frustrante, para nós, né? Não conseguimos, né? A gente chega num ponto que tu te torna impotente. Diante de uma calamidade, né? Diante de uma calamidade, diante de um potencial muito grande, né? Que realmente, aí, aí, a gente se torna, aquilo fica mais marcado na vida profissional da gente. Não pelo fracasso que se teve, né? Não por culpa nossa, a gente sabe que foi uma série de fatores ali que... Que inviabilizaram, né? Que inviabilizaram a ação, mas, de qualquer forma, nos deixa insatisfeitos, assim. Entendi. E, não sei se o senhor tem um número nesses 27 anos, e quantos salvamentos, quantas vidas o senhor salvou nesse período? Ah, muito difícil. Muito difícil de afirmar, porque em 27 anos, eu atendendo, trabalhando na 24, 48, trabalhava um dia, né? 24 horas direto, eu vou jogar 48. Isso, atendendo, em média, de 5 a 6 ocorrências por dia, imagina a imensidão que tem de ocorrência, né? Ocorrência dele é ocorrência simples, até ocorrência, muito grave, muito grave. E, alguma vítima, em específico, assim, que se tornou sua amiga, depois que o senhor fez o salvamento, alguma coisa nesse sentido? Às vezes, muitas pessoas, até, retornam para agradecer, né? Mas, às vezes, acaba perdendo contato. Existem situações, por exemplo, vítimas, como atender um colega de trabalho, né? Como aconteceu comigo, uma vez, em cima da ponta do Marçambuco.